O que é inclusão, o que é segregação na escola para as pessoas com deficiência ou altas habilidades? O TVA Repórter entra na discussão do Plano Nacional de Educação que está no Congresso Nacional e a polêmica onde devem estudar os alunos de inclusão entre os 4 e os 17 anos. Não é mais o aluno que vai se adequar à escola. É essa escola que precisa urgentemente se adequar a todos os alunos. Quem tem direito a escolher a escola para o seu filho é a família. O programa vai mostrar a formação como temos hoje, na escola comum, no chamado ensino regular, e também nas escolas especiais, com salas exclusivas para pessoas com deficiência. Professores, especialistas, pais e alunos falam da educação inclusiva para a próxima década. Agora, no TVA Repórter. Hora do descanso. E o recreio é animado para muitos. A música alta é como um convite para a dança. Outros preferem curtir o sol na pracinha e conversar. Alguns brincam sozinhos. Hora da merenda. No refeitório, cada turma tem seu horário para o lanche. Hora do aprendizado. Essa é a etapa da rotina que preenche a maior parte do tempo. Esse aqui, ó, qual é a música desse daqui? E na sala de aula, o mesmo currículo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tudo muito parecido com a escola comum. Cumprimos os 200 dias, as 4 horas diárias, tudo que regulamenta o funcionamento de uma escola, a escola especial faz. Mas a escola especial, como a APA e outras específicas para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, não dá o mesmo certificado que as escolas regulares. E ainda tem um sistema de funcionamento diferenciado. Ele já começa assim que as famílias descobrem a deficiência do bebê, o que nem sempre é fácil. Quando uma criança com síndrome de Down nasce, o médico olha, a família já percebe, imediatamente eles vêm. E por isso que a gente tem mais bebês com síndrome de Down na estimulação precoce. Porque as outras deficiências vão aparecer quando a criança está maiorzinha, que ela já não consegue sentar sozinha, que ela não se comporta como um bebê comum. Aí a família começa a perceber que tem alguma coisa diferente e aí a recém vai se buscar um diagnóstico. A estimulação precoce até os quase 4 anos é o momento de desenvolver as habilidades da criança para a educação infantil, que não acontece na escola especial. A criança vem aqui pequena, tem estimulação precoce e ela é preparada. Se ela tiver condições, ela vai para a escola especial, para a escola normal. É a partir dos 5 anos e 11 meses, quando a criança tem idade para o ensino fundamental, que vem a decisão, escola especial ou escola regular. A APAI no Rio Grande do Sul estima que a maior parte dos alunos encaminhados para a educação infantil continua nas salas de aulas das escolas comuns. Mas 15% não conseguem e voltam para a escola especial. Nós temos vários alunos que já foram encaminhados para a escola regular. Mas tem condições, primeiro ano, segundo ano, depois muitos retornam piores talvez do que foram, porque o bullying dentro das... No começo, quando são criancinhas pequenininhas, tudo bem, bonitinho, aquela coisa é um pouco diferente. Mas quando vai crescendo, vão notando as diferenças e ele não tem um acompanhamento normal. Eles não conseguem se ver no outro colega. O outro colega consegue andar mais rápido, aprende mais e eu não consigo. E aí eu vejo a exclusão. Na própria escola especial, o atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar permanente. Nós temos um médico que sempre estava de prontidão, nós temos psicólogos, nós temos fisioterapeuta, nós temos fonoaudiólogos, assistentes sociais e mais, professora, pedagoga especial e tem salas de aula que nós precisamos de dois professores para manter os alunos. A tarefa começou com a leitura de um texto sobre a família. Depois, cada um podia desenhar e apresentar a sua família aos demais colegas. Aqui tu vê o esquema corporal de um e de outro, todos da mesma idade. A gente tem que pensar em uma aula do mesmo assunto para cada aluno? Para cada aluno, exatamente. E aí dentro de uma mesma proposta, tu vai ter um olhar diferenciado para cada resposta que eles dão. As turmas na escola especial são de até 10 alunos. As etapas de aprendizagem são divididas por idade. O ensino fundamental vai até os 15 anos e depois os alunos vão para as turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Além do ritmo de aprendizagem, outro argumento das escolas especiais é que a deficiência está sempre acompanhada de questões emocionais, que também chegam à sala de aula. No momento em que eu estou gestando, no momento em que eu estou esperando um filho, eu sonho, eu planejo, eu tenho um filho imaginário. E esse meu filho imaginário sempre vai ser o mais bonito, o melhor, o que vai estar sempre bem. Aí nasceu um bebê com deficiência. Quando não há uma condução correta desse emocional, existem o surgimento das doenças psíquicas. Quando se consegue olhar para o real e trabalhar dentro das possibilidades, das potencialidades que aquele real tem, eu consigo fazer com que ele desenvolva muito mais e que a doença psíquica não se instale. No colégio regular, a equipe está dentro e fora da escola e trabalha em rede. A lei chama de atendimento educacional especializado. Na escola municipal Valneria Antunes, no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, a experiência iniciou há quase uma década. Hoje são 202 alunos matriculados, 12 têm algum tipo de deficiência. A mãe de Júlia acompanha o desenvolvimento da filha, mas admite que tinha dúvidas quando trocou a menina da escola especial, onde fez a estimulação precoce, para a escola regular. Ah, eu tinha medo, de repente, deles não cuidarem direito a Júlia, a Júlia sair, sabe, das outras crianças ajudarem dela. Lá a gente estava sempre junto, e aqui não, aqui eu ia ter que trazer ela, largar ela aqui, ir para casa e voltar. Foi só passar o primeiro, o segundo dia, para a dona Jussara ficar mais confiante. Em meio aos coleguinhas, a filha logo se enturmou. Ela sempre veio, a gente dizia, vamos para a creche, ela pegava a mochilinha e feliz da vida para a creche. Então daí a gente vê que a criança é bem cuidada. Eu penso em a Júlia ir para uma escola que nem os outros, assim, para ter contato com os outros, tudo como se ela não tivesse nada. Mas é na alfabetização, no ensino fundamental e no ensino médio, que os desafios aumentam. As escolas precisam se adequar aos alunos de inclusão, desde o espaço físico à formação especializada e ao atendimento especial. Nós temos aí salas de recursos sendo implantadas a cada ano, um número muito significativo de salas de recursos. Alguns profissionais de apoio, enfim, toda a rede está se movimentando e está possibilitando esse ingresso. Que letra é essa aqui? A. E tem A no sapo? A escola ainda está se adequando ao processo. Vitória, de seis anos, tem aula junto com a turma regular no primeiro ano do ensino fundamental. Ela tem dificuldades motoras que impedem a escrita. Hoje a mãe precisou parar de trabalhar. Estou aqui por assim, para levar ela no refeitório, que não tem a rampa. Como ela não desce da cadeira ainda, não sabe andar com a cadeira sozinha, eu levo ela no banheiro, que tem que tirar ela da cadeira, levo ela na hora do recreio ali e depois eu fico aqui das oito a meio-dia com ela aqui. A escola estadual Brigadeiro Silva Paz, no bairro Teresópolis, na capital, já recebe alunos especiais há mais de 15 anos. Ela tem a própria sala de recursos multifuncionais, que pela lei deve ser complementar ou suplementar ao trabalho da sala regular. Não é uma repetição, nem é uma aula particular. Para isso teriam outros espaços, aulas de reforço. Mas o professor de educação especial que estaria na sala de recursos, ele teria que fazer esse trabalho de ver questões que estejam dificultando essa aprendizagem. A sala de recursos funciona no contraturno. Aqui os alunos não são necessariamente da mesma série, mas formam grupos de acordo com as necessidades de aprendizagem. Tem o grupo da matemática, que a gente constrói o número, aí tem o grupo da alfabetização, aí tem o grupo da construção de texto. E a função da sala de recursos é estar articulada à lição da sala de aula. A Vitória ainda não pode pegar o lápis, mas é só olhar os cadernos. Ela faz o mesmo tema dos coleguinhas, colando as sílabas. O que que tu primeiro aprendeu a escrever? Já o joguinho de marcar com argolas as sílabas da palavra no fundo da caixa de ovos, agora não é mais só dela ou da sala de recursos. Outros colegas quiseram brincar desse brinquedo. E aí todo mundo começou a ver que palavras dava para formar com as argolinhas. Então aquilo passou a ser uma coisa que não é mais da Vitória. É um brinquedo que o grupo pode brincar com a Vitória. Então não é diferente de nenhuma criança. Acho que ela é igual a todo mundo, né? Ela gosta das crianças, ela gosta dos professores. E ela se sente bem e eu me sinto bem também. Hoje os alunos com deficiência podem tanto estar na escola regular como na escola especial. No Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual de Educação valida essa coexistência. Atualmente nós trabalhamos com todas as possibilidades. Com atendimento especializado, estando matricular no ensino regular. Com a escola especial para alguns casos. Com a rede conveniada para outros. Há algum tempo, há muita discussão sobre a interpretação das leis vigentes. Incluindo a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, convenções internacionais e leis nacionais. Mas a polêmica se acirrou com uma mudança. Que pode acontecer a partir do Plano Nacional de Educação. Que estabelece na chamada Meta 4, os caminhos da educação inclusiva para os próximos 10 anos. É a retirada de uma palavra, mas que muda o direcionamento das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades na educação. Ao tirar o preferencialmente, o Plano Nacional de Educação estabelece como meta que nos próximos 10 anos, todo estudante especial esteja no ensino fundamental e médio da escola regular. Primeiro, falou-se no fechamento das escolas especiais e das APAES. Hoje, o foco é a mudança de função, permanecendo o atendimento especializado complementar ou suplementar a escola comum. Junto, vem a questão do repasse de verbas. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, repassa R$ 300,00 por aluno, mas há outros convênios. É que o custo de um aluno na APAES em Porto Alegre, por exemplo, varia entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Preocupados estamos. Muitas escolas da APAES terão que praticamente encerrar seus serviços. Se não for escola especial, nós não temos convênios com a educação. É onde a nossa maior parte hoje é convênio com a educação, que dentro do município e dentro do estado também. Nós não lutamos por recursos. Nós queremos cidadãos plenos e capazes nessa sociedade. Somos cobaias desse processo? Somos. Estamos preparando esse espaço para a próxima geração que está vindo. E que não vai mais ter essa luta que estamos tendo hoje. Por quê? Porque a sociedade vai estar pronta. Reviravoltas do processo de aprovação do Plano Nacional de Educação do Congresso Nacional mantém o debate. A seguir, a escolha dos pais. Histórias de alunos com deficiência na escola regular, que deram ou não deram certo. Já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto